Fala galera do Pick'n'Roll Brasil, eu sou o Vini e estou aqui com vocês para falar mais um pouquinho sobre o Draft de 2016. A gente já fez um episódio sobre o Domantas Sabonis, o lituano, filho do Arvidas Sabonis. E hoje vamos falar sobre o outro jogador de garrafão aí, que é um dos 10 principais nomes desse próximo Draft, o Skal Labissier. O Skal tem uma história de vida bem interessante e eu particularmente acabo torcendo pelo sucesso dele por causa disso. Ele é haitiano, nasceu no Haiti e se mudou para os Estados Unidos em 2010, logo depois daquele terremoto que teve lá. Então o cara até pouco tempo nem jogava basquete, sabe? Aprendeu nos Estados Unidos, fez high school, se destacou. Ele é um pivô de 2 metros e 13 de altura, 20 anos agora, pode ainda jogar aí também como ala pivô. E ele tem essa história de vida legal, porque a casa dele foi destruída, a família ficou desabrigada e ele acabou se mudando para os Estados Unidos. O Skal, ele se destacou rapidamente, foi um All American da seleção aí do país no último ano de high school. Foi também convocado para o Nike Hope Summit, um torneio importante aí que a Nike organiza com os seniors. Então ele já era bem badalado, ele teve médias de 26 pontos, 12 rebotes e mais de 4 tocos aí pelo high school. Então, por isso ele era bastante badalado. Ele também em Kentucky chegou lá badaladíssimo como o melhor jogador do país, colegial, quando foi para Kentucky e não vingou lá. Por isso que ele caiu um pouco no draft. Ele era cotado como a primeira escolha do draft antes, ia ser uma disputa entre ele e o Ben Simmons, muitos acreditavam que acabou não acontecendo. Ele só fez pouco mais de 6 pontos, 3 rebotes em média, não conseguiu desenvolver seu jogo lá em Kentucky com o John Calipari. Por que que o Labissière tem esse potencial todo? Principalmente é por isso, pelo teto que ele pode alcançar, é bastante grande. Ele ainda é bastante cru, esse é um dos pontos negativos dele. Ele é inexperiente, ainda precisa ganhar mais força, mais confiança, mais liderança. Até porque é um cara que não jogava basquete até pouco tempo. Ele, pelo outro lado, é muito atlético, ele é alto, tem uma altura boa, tem rapidez, ele arremessa bem de média distância e isso é importante. Por isso ele é comparado ao Lamarcus Aldridge e ao Shannon Frye, o jogo dele. Ele cairia bem em times como Orlando, Phoenix, Sacramento, alguns que vão aí draftar por volta da décima escolha, no máximo décima quinta e que precisam de jogador de garrafão. Mas ele é um cara pro futuro, muitos acreditam que ele não vai vingar ainda rapidamente. É um cara a ser desenvolvido. É isso aí, curta aí nosso canal, dá um joinha e até a próxima.